A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sinto Ai Como a pista é que fora?! Este prazer é só de nós Off 0 Mantenham a calma! Hoje ele vai se curvar perante a lei! Entendi! Te peguei! Deus tá comigo! Vamos vir! Liberado! É isso! Mas fica firme! Eu preciso sair daqui! Ah! Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é isso?